Abertura Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar sobre um assunto mais geral, sobre a forma como as editoras anunciam os seus jogos, os teasings, os trailers, os gameplays, tudo aquilo que a gente consome antes de o jogo sair e a forma como isso nos pode incentivar a seguir um jogo, a ficar com hype sobre o mesmo. Enfim, nós somos praticamente manipulados, obviamente, pelas empresas de marketing, as grandes editoras e isso faz parte do negócio. Em 2005, não sei se vocês se lembram, já foi há 16 anos, os jogadores um bocadinho mais velhos lembram-se de Killzone 2, da polémica que foi a revelação daquele trailer espetacular, cheio de explosões, com set pieces, tudo criografado de uma forma incrível, que foi vendido como trailer da consola. Portanto, foi algo que estávamos aprestos a receber a Playstation 3 e basicamente foi revolta naquelas conferências que a Sony já não faz atualmente, nem a 3, então mostrar o Killzone 2. E, obviamente, que depois veio-se a saber que o trailer era falso, que era tudo CGI, foi tudo pré-renderizado, obviamente, foi uma grande barraca a forma como foi comunicado. Enfim, uns têm culpa, outros não têm, mas o que se passou foi mesmo que a guerrilha, na altura, ainda nem sequer tinha recebido os kits de desenvolvimento da Playstation 3 e o seu presidente, na altura, o Ken Kutaraki, disse, este é o trailer do Killzone 2 a correr em tempo real na Playstation 3. Enfim, foi mentiras à cara podre. Isto para vos dizer, obviamente, que ainda atualmente acontece, esperadamente, não muito, felizmente, já há uma forma de comunicar com o maior cuidado, mas ainda assim nós temos que ter atenção, obviamente, de ter sempre um pé atrás daquilo que vemos, tudo com uma forma comunicada. Mas, enfim, isso é engraçado aquilo que... O que é que se passou, então, com este trailer? Esse foi um vídeo que foi feito para consumo interno. Obviamente, quando se vende um pitch, é necessário, mais que mostrar ideia, mais que mostrar um documento de design, há que fazer, por vezes, mostrar essa visão em vídeo, é a forma mais rápida das pessoas. Epá, isto tem potencial, bora lá transformar isto no jogo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Killzone 2. Foi um vídeo pré-renderizado, feito internamente, para mostrar, então, aquilo que deveria ser, vá lá, digamos assim, os standards da nova geração que ia entrar, neste caso, a PlayStation 3, de como seriam os FPS na altura. Obviamente que o jogo, o Killzone 2, que saiu alguns anos depois, envolto-me grande problema e que os fãs ficaram à espera-se o jogo e a cumprir ou não aquilo que tinha mostrado no CGI, naquele trailer fantástico, mas, obviamente, que não, que não cumpriu, era impossível, estamos a falar de cutscenes coreografadas, enfim, tudo. Algumas coisas, algumas semianças, o jogo era bastante bom, até o Killzone 2 era muito bonito, na altura foi um grande salto, obviamente, gráfico, da PlayStation 2 para a 3, e o Killzone 2 aproveitou, obviamente, dessa melhoria gráfica, mas, daí, até ter conseguido obter-se, digamos assim, a qualidade daquele trailer foi impossível. Aquilo era chamado, acho que eles chamam-lhe Bullshot, um conceito que eles usam internamente para se criar, então, essa visão. Isso acontece bastante, é um benchmark, é algo, então, que as empresas utilizam internamente, mas que depois isso pode ser aproveitado de forma errada para o marketing, para a comunicação, enfim, não vale tudo que, às vezes, esta indústria tende a usar. Enfim, passados estes 16 anos, obviamente, que há mais cuidado na comunicação. Temos que ver que as empresas ou dizem que este é um gameplay que não corresponde à versão final, ou esta sequência não foi capturada com o motor do jogo. Há sempre uma nota de rodapé, se possível, com letras bem pequenas, mas, muitas vezes, as empresas afirmam se é tirado diretamente com o motor do jogo ou não, se tiverem que fazer com isso. Obviamente que há empresas mais honestas, outras que nem tanto, mas quando mudamos de geração há esta tendência de acreditarmos porque não temos benchmark de comparação. Nós, consumidores, não temos como comparar gráficos de uma primeira vaga de jogos. Recebemos agora a PlayStation 5, a Xbox One e tivemos, obviamente, neste caso, mais fácil comparação direta porque, nesta altura, em cross-gen, temos jogos que saem multi-gen, portanto, saem para ambas as versões e há, então, uma comparação lógica entre aquilo que é, neste caso, o PlayStation 5 e o PlayStation 4, o Xbox Series X e o Xbox One. Mas, obviamente, que há sempre esta dúvida. Será que é mesmo? Obviamente, pela nossa experiência portada, já metemos sempre um pé atrás, mas há sempre aquela tendência de, epá, isto vai ser mesmo fixe esta geração. E cada vez mais, cada vez que há uma nova geração, falamos, nesta altura, 4K, HDR, se vai ter RTX, efeitos, enfim, tudo aquilo que posso imaginar, se vai ter HDR10, enfim, todas essas palavrões, o Ray Tracing, comparar a Frame Rate, todas essas coisas, obviamente, agora, os consumidores são um bocadinho mais exigentes e, obviamente, têm mais atenção em relação ao que é isso, mas, obviamente, que tudo isso pode ser emulado num bom gameplay, falo-se, nem 6G, ok? E é essas coisas que temos quando vemos, por exemplo, a apresentação do Final Fantasy XVI, cutscenes, a gente já sabe que a Square Enix é bastante boa a fazer cutscenes, filmes animados em torno das suas séries. Depois, outra coisa, é como é que aquilo é comunicado, não seja aí a uma sequência pré-renderizada ou se, eventualmente, poderia ser capturada como motor do jogo. Estão a ver a diferença que há entre as duas coisas, mas pronto, isto quer dizer que, muitas das vezes, as editoras começam a trabalhar, as produtoras, os devalapers, começam a trabalhar no PC, que é onde se programa, onde se fazem os jogos, e depois, obviamente, que tem que-se receber os kits de desenvolvimento para as consolas específicas, adaptar, obviamente, o trabalho que está a ser feito e parte desse trabalho, às vezes, é adiantado antes mesmo das empresas receberem esse tal kit de produção. E, obviamente, que quando se lança para todos um trailer baseado em algo que não existe, obviamente, que depois é difícil de uma pessoa se desmarcar em relação à mentira, digamos assim, a perda confiança dos fãs, enfim, estão a perceber onde eu quero chegar. Isto tudo para dizer, obviamente, que o marketing é tremado. Um trailer é uma ferramenta de marketing, serve tudo para criar hype, para criar interesse, para chamar a atenção, os trailers são montados ali, ao segundo, as cenas, os trailers não são muito grandes, muitas vezes, em dois minutos, mas, obviamente, que isso, muitas das vezes, é feito pela equipa de marketing, é feito pela equipa de produção. Neste caso, o Killzone, por exemplo, os senhores nem sequer da guerrilha estavam na E3, viram em direto, num streaming, e meteram as mãos na cabeça quando o seu presidente disse que aquilo era correr em tempo real da Playstation 3, porque eles nem sequer tinham ainda tido acesso ao kit de desenvolvimento. Eu lembro-me pessoalmente de ter estado na EO Interactive, no estúdio do Hitman, na altura, para ver o Hitman Obsolution, se não estou em erro, já não me recordo qual é que foi o episódio, e lembro-me de visitar o departamento de marketing em que eles explicavam o processo da divulgação dos jogos, e era tão simples quanto isso. Há uma equipa especializada, digamos assim, em criar vídeos, e recebem, ou pedem à equipa de desenvolvimento, e dizem, olha, preciso, obviamente eles estão a jogar uma demo interna, preciso-me a capturar de uma sequência, assim, e depois eles retocam aquilo, obviamente, efeitos, retocam aquilo como querem, digamos assim, como se fazia antigamente as cenas de Machimina, por exemplo, e obviamente cria-se o feeling do jogo, um trailer, só que depois, obviamente, a comunicação tem que ser o mais correta possível, mas pronto. Sabem que a equipa de marketing tem um objetivo único, que é vender jogos, e portanto, os objetivos deles passam por vender jogos, e portanto, isto vale tudo, tem que haver um consenso, tem que haver travões entre os vários departamentos para não deixar com a sua equipa de marketing, que nem quer saber, nem sabem o que é que está por trás, se eles vão conseguir alcançar o gráfico ou não, desde que a gente aqui retoca um bocadinho com o Premiere ou com o Photoshop, não quer saber se as screenshots, por exemplo, que antigamente, antes dos vídeos, papávamos as screenshots, eram retocadas ou não, que eram, a maior parte das vezes, para terem melhor aspecto nas revistas. Lembro-me, na altura de imprensa escrita, de não poder usar, simplesmente, nas revistas, as screenshots capturadas por nós. Durante algum bom tempo, não se podia, tínhamos que usar as screenshots oficiais que recebíamos e, obviamente, que víamos a diferença quando éramos nós a capturar e quando elas eram todas retocadas com o Photoshop. Portanto, isso acontece, ou acontecia, pelo menos na altura, agora, imagens já não tantas, se calhar mais vídeo, mas acontecem estas coisas, então, do marketing. Obviamente, tudo muito se aprendeu e tanto aprendeu, obviamente, das empresas, a serem cada vez mais criativas, mas também nós, consumidores e jogadores, somos mais exigentes naquilo que vemos e, realmente, quando estamos a assistir às conferências e às apresentações, nós temos sempre um olhar mais crítico de dizer ah, bullshit, ou isso. Muitas vezes, até estamos a ver, quando foi agora aquela DM técnica, que eu não me recordo do nome daquela, quando foi a apresentação da PlayStation 5, que foi a Epic que fez, que estava espetacular e era uma DM tecnologia, eles disseram, isto não é um jogo e as pessoas diziam, não, não façam um jogo disso, querem um jogo sobre aquilo. Obviamente, que essas vezes, que isso acontece muito, é Epic que fazia muitas DMs tecnológicas, quando eu digo DMs tecnológicas, eram benchmarks, eram sequências renderizadas com o motor, que era para puxar pelas máquinas, que depois deram origem a jogos. Eu lembro-me que o Unreal, por exemplo, era o Unreal, o motor, era uma DM tecnologia que depois foi transformada em jogo, para dar o exemplo. Enfim, se em 2005 tivemos até esta polémica que o Killzone 2, algo semelhante, se passou, obviamente, e tínhamos que chegar a esta parte da conversa, em que íamos falar, obviamente, do Cyberpunk 2077 e todo o marketing associado. Mas, malta, se chegaram até aqui e têm acompanhado estes vlogs, obviamente que eu tento trazer-vos aqui alguns assuntos e algumas opiniões minhas sobre isso. Se gostarem deste vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante. O YouTube não está a tratar bem, estes canais pequeninos, em princípio, não está a mostrar os vídeos a novas pessoas e é muito importante que vocês comentem e tenham comentado os vlogs, felizmente, eu tenho que começar a responder-vos mais e peço desculpa por isso, mas é muito importante que vocês deem o feedback da vossa parte, seja o que for, a vossa opinião, seja qualquer coisa. O like sim, também. Não costumo fazer este pedido a meio dos vídeos, apenas do fim, mas queria deixar já assento isso. Obrigado a todos da antecedência. Se não gostarem do vídeo, obviamente, o dislike é, obviamente, válido. Ora bem, vamos continuar então com a Cyberpunk 2077. Não quero falar da qualidade do jogo, vocês já sabem a minha opinião sobre isso, o jogo está muito bom, está muito bem caminhado, só que o jogo está atrasado, deveríamos estar, neste momento, numa situação normal e honesta, ainda à espera do Cyberpunk, ninguém o jogou em novembro, estaríamos neste momento a desesperar pelo jogo e tinham recebido as desculpas como todos os outros grandes jogos, a pandemia e não têm capacidade de um jogo tão ambicioso para isso. Lançaram o jogo na altura, ganharam o que tinham a ganhar, ganharam muito dinheiro e muitas cópias vendidas e agora têm batata quente na mão, que estão no meio da pandemia e estão aflitos para acabar o jogo. E quando eu digo aflitos é no sentido de ter uma empreitada muito grande e nota-se então, estamos a falar de cinco meses, que já se passou desde o lançamento, a versão Playstation 4 e da Xbox One foram retiradas de um mercado e neste momento não há sinal de vida dos jogos. Obviamente que a equipa já veio dizer que não vai largar o jogo, que é um projeto ambicioso e eles querem arranjar o jogo de tal forma que o jogo ainda se vai vender durante muitos anos e foi isso que aconteceu com o Witcher 3 que continua a vender muito bem muitos anos depois de ter sido lançado. O que se passa aqui então, o que é que o Cyberpunk tem a ver com a matéria é que eles pisaram risco, obviamente, e eles estão muito aflitos para recuperar a sua dignidade, mas sobretudo a sua confiança nos seus fãs. Isso consegue-se recuperar com o tempo quando os fãs, quando a empresa consegue mostrar que realmente está arrependida e que pretende mudar as suas atitudes, normalmente isso funciona bem e nós estamos preparados para dar novas oportunidades, obviamente, quando eles mostram o serviço. Logo a seguir fazem um grande jogo ou conseguem colocar o Cyberpunk todo reparadinho, todo afinado e ainda oferecermos muitos DLCs gratuitos, eles fizeram isso também com o Itcher 3, lá está, temos que pegar sempre no exemplo bom, não só os maus exemplos, mas também os bons exemplos e boas práticas da empresa e eles têm bastantes planos, obviamente, ainda para este ano para o Cyberpunk, eles não assistiram. O que se passa foi que eles lançaram um vídeo, já foi há alguns dias, acho que no início de Março ou no início de Abril, não tenho a certeza, só há pouco tempo é que eu tropecei nesse vídeo e achei bastante curioso, que a empresa está com uma nova postura, obviamente que aprendeu com o Cyberpunk, mas está com uma nova postura que é aquilo que eles chamam de CD Projekt Red 2.0, portanto, a empresa vai-se reinventar, digamos assim, obviamente, embolada com isto da Covid, da adaptação que tem de ser feita, da forma como se produzem jogos no futuro, mais trabalho remoto, obviamente, e acho que todas as editoras e empresas e developers em geral se estão a adaptar a isso. e então eles fizeram uma, digamos assim, um vídeo cerca de meia hora, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem, que é a sua nova estratégia e que engloba tudo, a comunicação, o marketing e a própria forma como eles vão produzir jogos no futuro e isso é tudo bastante interessante, que é, eles agora estão com uma necessidade ou quase obsessiva de transparência, obviamente, e não é muito comum na empresa dizer-se, olha, a nossa nova estratégia é esta e abrir um jogo abertamente, ou eles têm aquilo realmente bem pensado, bem estruturado, se calhar até algo que já estava a ser pensado anteriormente e agora, obviamente, com todas estas polémicas, com toda a desculpa, com o pano de fundo, desculpa é uma palavra feia, com o pano de fundo da pandemia a obrigar, obviamente, as empresas a adaptarem-se, eles estão com esta nova postura e eles dizem mesmo que, apesar de tudo, querem ser considerados muito em breve uma das três maiores devolapos do mundo, ok? Eles não estão a brincar em serviço e isso significa, obviamente, uma estratégia que eles têm, que no papel, pelo menos, parece bastante interessada, não sei se isso, obviamente, vai acontecer na prática, que é, a utilização do seu motor, o Red Engine, que vai suportar múltiplos franchisings ao mesmo tempo, ou seja, eles vão estar sempre a trabalhar em, pelo menos, dois franchisings ao mesmo tempo, obviamente, que agora é Cyberpunk e The Witcher, neste momento, estamos do lado do Cyberpunk, temos então a correção das versões atuais do PC, correção da Playstation 4 e Xbox One e a adaptação Next Gen, Playstation 5, Xbox Series X, eles estão a trabalhar afincadamente nisso. Estão ainda a criar conteúdo DLC gratuito, que vai ser lançado até ao final do ano, eventualmente, estão a fazer a tal experiência multiplayer que está meio no limbo e depois temos do lado do Witcher 3 a adaptação do Witcher 3 à Playstation 5, Xbox Series X, o jogo para telemóveis em realidade aumentada, pensou do Witcher, Monster Slayer, ok, para telemóveis e, obviamente, novidades para o Gwent. Então, eles pegam nesse Red Engine e, obviamente, as equipas vão ter que ser também multifacetadas, ou seja, no futuro, eles não querem que um produtor esteja a trabalhar só naquele jogo durante não sei quantos anos e depois passa para outro projeto. O que eles querem fazer é, temos, ok, duas produções paralelas, as equipas são multidisciplinadas e vão-se cruzar basicamente entre eles. Um produtor não está envolvido só num projeto, está nos dois e vai saltando para um e para o outro quando for preciso. Obviamente, tudo isto coordenado, tudo isto, obviamente, muito coordenado entre as equipas entre si, mas disciplinas unificadas é aquilo que eles pretendem, portanto, uma especialização para múltiplos projetos. É muito ambicioso, obviamente, é a mesma coisa que ter dois estudos, a trabalhar em simultâneo, só que em vez de estar um estúdio a trabalhar num projeto e outro estúdio a trabalhar no outro, ou melhor, uma equipa num e uma outra equipa no outro, as duas equipas vão-se cruzando, obviamente, vão trocando entre si e obviamente que isso é bom em termos práticos porque não está concentrado só o mindset numa pessoa, no caso, imagina em duas pessoas no mesmo cargo e vão trocando entre si. E lembro-me, por exemplo, isso é capaz de funcionar, lembro-me, nunca mais me esqueci deste exemplo, não sei se vocês conhecem ou conheceram na altura, nós tínhamos o nosso country manager da Playstation em Portugal, que era o Pedro Almeida, que já há muitos anos que não está na Sony e ele contou-me uma vez uma história que foi num jantar internacional, um meeting qualquer interno em que juntava pessoal de estúdios, enfim, muito staff da Sony a nível internacional e ele calhou estar ao lado no jantar de uma pessoa a trocar obviamente impressões o que é que um fazia, o que é que outro fazia, esse senhor em concreto era o senhor das jarras ele contou-me que aquele senhor era especialista em fazer jarras todos os jogos da Sony que precisassem de uma jarra era aquele senhor que as fazia se fosse para o Uncharted se fosse, sei lá, para o God of War seja, para o Killzone se fosse para que jogo preciso de uma jarra três modelos de jarra uma mais pequena uma mais grande é que aquele senhor portanto, estão a ver há especialidades obviamente isto é um exemplo mas obviamente há este tipo de especialidades entre todas as empresas e estúdios mas isto é algo que se calhar a gente não pensa nós cá de fora pensamos nisso então olhando para o exemplo da CD Projekt parece-me que eles querem fazer um bocadinho desse tipo de especializações e cruzar obviamente o pessoal entre os estúdios para o Glogin vocês podem ver as estratégias todas mas para o Glogin interessa que eles estão preocupados obviamente também com o marketing vão deixar de comunicar os jogos a longo prazo ou seja o Cyberpunk foi anunciado há 10 anos atrás quase em 2013 ou o que é que era de forma muito prematura ou seja eles mal fecharam o contrato com o Michael Pondsmith que é o criador do Cyberpunk e disseram vamos fazer um jogo de Cyberpunk e o pessoal ficou todo maluco e depois obviamente que as coisas foram criando o hype foi-se criando um outro trailer aqui e ali a comunicação foi sendo feita a conta gotas mas sempre que era feita a comunicação era impactante digamos assim então eles dizem que no futuro as campanhas vão ser mais curtas vão ser muito mais próximas de lançamento dos jogos ou seja vão evitar que se lancem trailers em CGI lembram-se daquela sequência que vimos também da cidade de Cyberpunk toda povoada todo cheio de coisas a acontecer obviamente que depois vamos ver para o jogo e se olhamos então para as versões de Playstation 4 foi a mentira completa e eles mentiram a gente já sabe já batemos sobre o assunto eles prometeram algo que não cumpriram pelo menos nas versões old gen e é isso que eles querem evitar no futuro querem que se deixe de sonhar que ao fim e ao cabo é a visão deles mas não pode passar cá por fora para ser vendida como se fossem os jogos vão ver a comparação com o que eles vão parece que não se aprendeu nada eles fizeram esse erro e eles admitem agora que eles vão fazer alguns teasings esperádicos obviamente faz parte não estamos parados não nos aparecemos durante anos estamos a fazer isto teasing ok mas nada que dê a entender que nos estejam a enganar com um gameplays falsos ou o que é assim portanto e eles dizem que vão identificar e vão dar a informação toda completa sobre isso portanto parece que não Cyberpunk foi o statement da nova geração digamos assim da indústria que é o que não se pode fazer não se pode mentir não se pode enganar as pessoas tal como aconteceu em 2005 há 16 anos atrás e esta indústria vive de ciclos estão a ver isto é como tudo a indústria dos videojogos também vive sobre ciclos e as pessoas parecem que se esquecem que há coisas que não se esquecem neste caso comparar o Killzone 2 com o Cyberpunk obviamente Killzone 2 jogo final era bom Cyberpunk na minha opinião é um jogo muito bom quem jogou quem teve a oportunidade de jogar pelo menos no PC sabe que o jogo é bastante bom bom outra coisa interessante na estratégia da CD Projekt é que eles estão mesmo a expandir se eles querem como eu disse tornar-se uma das 3 grandes produtoras developers a nível mundial não disseram que eram as outras duas sei lá Mac Division Blizzard Electronic Arts deve ser pá aí entre essas 3 e depois temos a CD Projekt temos a Take 2 Barra Rockstar não sei neste top 3 onde é que cabe uma CD Projekt mas são obviamente projetos muito ambiciosos eles adquiriram recentemente o estúdio Digital Xcapes que foi basicamente uma empresa que os ajudou também a trabalhar neste Cyberpunk de 1977 o que é curioso que é uma editora no Canadá significa que a CD Projekt tem neste momento um estúdio no Canadá o que é fixe é um local onde há muito talento chama-se CD Projekt Red Vancouver portanto no Canadá portanto isto são planos para 2022 pretende então crescer bastante eles querem trabalhar com tais equipas cruzadas desenvolver vários projetos ao mesmo tempo incluir experiências online eles querem investir muito no online já queriam fazer com o Cyberpunk lembram-se e querem obviamente expandir-se pelos telemóveis o mercado dos telemóveis está mesmo à espera que as editoras abocanhem porque há um potencial enorme estou farto de falar nisso se calhar vou gravar mais um vlog a falar sobre o potencial do mercado dos telemóveis que neste momento todo o dinheiro que gera 50% é para telemóveis e obviamente se olharmos para o mercado das consolas Playstation e Xbox e Nintendo é uma fatia pequenina porque depois ainda temos o PC temos o browser gaming enfim redes sociais a fatia de telemóveis sozinhos ocupa 50 e picos por cento num dia vou falar-vos sobre isto e é um caminho que eles querem fazer portanto isto era tudo que eu vos tinha para falar sobre isto do marketing sobre a expansão da CD Projekt enfim há aqui alguns assuntos que misturem espero que vocês tenham gostado obviamente deste assunto digam na vossa opinião o que é que digam nos comentários o que é que vocês acham sobre este assunto do marketing se vocês são suscetíveis a deixarem-se enganar se não estão sempre com o pé atrás e só contém a DEM pelo menos na mão ou quando vem uma boa review de alguém que vocês confiam é que vocês então vão interessar-se pelo jogo digam tudo nos comentários não se esqueçam que o like é bastante importante obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo um grande abraço e aí e aí Amém.